Essa revelação aqui vai chocar você. Você está preparado e preparada para ouvir? Respira fundo, se concentra. Essa revelação agora, meu amigo e minha amiga, que vai chocar você, fala exatamente sobre a sorte grande, a chama inicial de alguma atividade. Motivação, você motivada para seguir e acreditar. Boas notícias estão chegando em seus caminhos. Se coloque em movimento, coragem, disposição, porque com coragem e ousadia você terá uma alegria intensa e a satisfação é consequência da sua ação. Me fala aqui também sobre deixar a solidão de lado, o fim de um período de paralisação, é o fim da depressão, é o fim de desacreditar de si, é deixar para trás e seguir em frente. Você precisa fazer isso por você, porque os caminhos estão favoráveis, isso a hoje, para a sua agora, para a sua vitória. Exatamente a carta que traz o reconhecimento, a vitória e o amadurecimento. Você pode, você é capaz, não duvide de você. É o seu momento. Quem quer te jogar para baixo, na verdade, vai se beneficiar da sua missão. Então não dê esse gosto a eles.